Você não vê tantos juízes e promotores no CTI, igual você vê advogados. Se você vê uma pessoa que está muito mal no hospital, se é estresse, que é o caso daquela doença, a chance é de 90% de ser um advogado. Bom, o advogado, aos 40 anos de idade, tem pressão alta por causa de prazo. Aos 50, tem ataque cardíaco por causa de prazo. E aos 60, derrame cerebral. Então vamos entender muito bem esses prazos, motivo de tanto estresse para os advogados. Prazo, o que é? Prazo é um limite temporal em que um ato processual pode ser praticado. Esse limite temporal vai envolver um termo inicial e um termo final. É muito raro eu falar em alguma expressão em latim com vocês, mas essa eu quero que vocês guardem. Que o dia, que é o dia inicial do prazo, é chamado, como dizia essa expressão em latim, diz a qual? E o dia final diz a de quem? Ótimo. Então o prazo é esse período entre o seu dia inicial e o seu dia final, em que o prazo, em que um ato processual pode ser praticado. Então é o intervalo de tempo em que um ato processual poderá ser praticado. Os prazos podem ser classificados, quanto a sua origem, em legais, judiciais ou convencionais. Legais são aqueles prazos que estão previstos em lei. Judiciais são os prazos fixados pelo juiz. E convencionais são os prazos que podem ser convencionados pelas próprias partes, como, por exemplo, elas podem pedir a suspensão do processo durante um período para elas tentarem fazer um acordo entre si. Temos também uma classificação quanto à natureza. Quanto à natureza, os prazos serão dilatórios, admitem uma dilação, uma prorrogação, ou perempitórios. Não admitem dilação, não tem prorrogação. A regra geral é que os prazos são perempitórios, eles não admitem qualquer tipo de prorrogação. Excepcionalmente, o prazo poderá ser dilatório. Quando ele mesmo dispor que ele é dilatório, que as partes podem mexer nele. A regra geral é que é perempitório. Então, não vai achando que se você pedir uma extensão do prazo para o juiz, o juiz vai te dar, não. Ah, eu não vou poder fazer isso agora, eu vou pedir para o juiz um pouquinho mais de prazo. Ele não pode, nem ele querendo. Porque a regra geral é que o prazo é perempitório. Só se o prazo admira dilação é que vai ser possível. Se tiver previsto no próprio prazo que ele admite a dilação, é que vai ser possível. Então, é proibido, é defeso, é vedado as partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos perempitórios. Podem as partes de comum acordo reduzir ou prorrogar o prazo dilatório. A convenção, porém, só tem eficácia se requerida antes do vencimento do prazo, se fundar em motivo legítimo. O juiz fixará o dia do vencimento do prazo da prorrogação. As custas acrescidas ficarão a cargo da parte em favor de quem foi concedida a prorrogação. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. Aqui é um outro detalhe. Então, se eu perdi integralmente a causa, eu tenho 15 dias pra apresentar meu recurso de apelação. Se por algum motivo eu quiser renunciar a esse prazo, eu posso. Professor, quem é que vai renunciar a um prazo desse? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor, vamos supor, que o juiz tomou uma decisão de que ele indefere uma prova que eu pedi. Ele indefere uma determinada prova e ele vai aguardar agora o prazo que eu tenho pra recorrer. Dependendo das circunstâncias, ele indefere uma prova ou ele indefere o levantamento de uma quantia, alguma coisa nesse sentido. Ao invés de recorrer, eu quero que o próximo ato processual seja praticado. Eu não quero esperar o processo ficar parado lá durante o prazo de recurso, que nesse caso, pra agravo seriam de 10 dias, agravo de instrumento. Então, dependendo da decisão que o juiz tomar, ao invés de eu recorrer, eu vou querer que ande rápido, que resolva rápido o problema. Então, vamos pra frente, vamos pro próximo ato processual. Então, deixa isso pra lá. Estou renunciando ao prazo, porque só eu fui prejudicado com essa decisão do juiz. E eu quero que o processo ande rápido, deixe essa decisão pra lá. A regra geral é que os prazos são prescritos em lei. Então, a lei vai dizer que são 15 dias para apresentar recurso de apelação. São 10 dias, por exemplo, para um recurso de agravo de instrumento. Na omissão da lei, o prazo não é de 5 dias, que é o comum as pessoas dizerem. Na omissão da lei, o juiz é quem vai fixar o prazo, de acordo com a complexidade da causa. Agora, se tanta lei for omissa, como o juiz também não determinar o prazo, aí sim o prazo vai ser de 5 dias. Os atos processuais realizassem nos prazos prescritos em lei. Quando esta for omissa, o juiz determinará os prazos, tendo em conta a complexidade da causa. Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual, a cargo da parte. Existem alguns privilégios legais para alguns entes, como a Fazenda Pública, o Ministério Público, Defensoria Pública. Então vamos ver as situações de privilégios legais. Pessoas que terão um plus, um prazo a mais do que o normal previsto na lei. De cara, o Ministério Público e a Fazenda Pública, o que é a Fazenda Pública mesmo? Já disse aí para trás em outro vídeo. União, Estado, Município, são todos exemplos de Distrito Federal, são todos exemplos de Fazenda Pública. Em regra, são as pessoas jurídicas de direito público interno. E o Ministério Público, como a Fazenda Pública, terão o quádruplo para contestar e o dobro para recorrer. Cuidado! Não é o dobro para contestar e o quádruplo para recorrer. É o quádruplo para contestar e o dobro para recorrer. Esse é um erro bobo, mas às vezes o candidato comete. Aqui tem um pega muito forte. José propôs uma ação contra o município de Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte perdeu. Então o município de Belo Horizonte, para apresentar o seu recurso de apelação, terá duas vezes o prazo de 15 dias, que é o prazo para apresentar o recurso de apelação. Então serão 30 dias para o município de Belo Horizonte apresentar o seu recurso de apelação. Bom, e se o município de Belo Horizonte ganhar e o José perder? O José pode apresentar recurso de apelação. José não é Fazenda Pública nem Ministério Público, então o prazo dele é normal, é de 15 dias. Em respeito ao contraditório, José interpondo o recurso de apelação, o município de Belo Horizonte vai ser chamado para apresentar a sua resposta ao recurso de apelação. Ele não está contestando nem recorrendo, ele está apresentando a sua resposta, também chamada de contra-razões, então é uma resposta também chamada de contra-razões, ao recurso do José. Ora, se o município de Belo Horizonte não está nem contestando, nem recorrendo, o prazo dele é normal, o prazo dele não é em dobro. Então ele vai ter 15 dias para apresentar a sua resposta ao recurso de apelação. O candidato sempre erra isso na prova. O organizador da prova, a pessoa que faz a prova, ela com certeza, se for cobrar alguma coisa em relação a esses privilégios, vem direto aqui. Ela vai manipular a questão de jeito que você pense que o prazo do município será em dobro por se tratar de um recurso. Mas a questão está deixando claro que é para apresentar a resposta sinônimo de contra-razões ao recurso. Aí o prazo não é privilegiado, o prazo é normal. É necessário também não esquecer que lá no procedimento sumário, que nós já vimos, não é o quadruplo para contestar e o dobro para recorrer. Lá no procedimento sumário, qual vai ser o prazo? O prazo vai ser o dobro para tudo em relação à fazenda pública. O Ministério Público não tem prazo privilegiado, ao menos em face do texto literal da lei, que é o que cai para esse tipo de concurso público que você está fazendo.